Bom, galerinha, hoje é um episódio super especial que vocês vão curtir muito Então, velho, deixa o like se você curte esse vídeo Porque, mano, tá muito louco, cara Vocês vão gostar muito, eu não sou meu Então arrebenta o botão de gostei Se inscreve no canal E também ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza, galera? Então eu conto com o like de todo mundo Se você também tava esperando por esse dia, mano Então, velho, arrebenta o botão de gostei, beleza? Então é isso aí, galerinha Espero que vocês curtam Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho, valeu! Finalmente, eu acho que eu encontrei uma maneira de salvar a sarada Tio Sasuke, tio Sasuke, tio Sasuke, Sasuke Vai aqui, aqui, não, não, não Aqui, manga, tio Tio Sasuke, tio Sasuke Não, deixa eu estudar aqui, eu tenho que saber de alguma maneira Tio Sasuke, eu acho que eu descobri uma maneira De... Tirar a sarada? Sim, eu acho que eu vou conseguir salvar ela Como? Bom, eu enfrentei o Kawaki ontem, né? E eu meio que usei aquele juto de transformar o material das pessoas, sabe? O material das coisas... Ele tava aqui? Ele tá aqui ainda, ele tá ali onde eu lutei contra ele Eu vou matar ele Não, Tio Sasuke, calma, calma, se você derrotar ele agora A gente não vai conseguir salvar a sarada Como assim? Bom, eu falei pra ele que ele teria algumas horas pra pensar Se ele ia querer o corpo dele de volta Ou a sarada, ou ele libertaria a sarada, sabe? Ai, droga, droga, aquele cretino Que vontade de ir lá dar uma surra nele Então, daqui a pouco eu vou lá falar com ele Ver se ele pensou E se ele pensou certinho Como eu acho que ele pensou Ele vai preferir libertar a sarada Do que ficar sem o corpo dele, né? Será que ele vai fazer isso? Quase certeza que sim Eu acho que ele não ia preferir a sarada Do que o próprio corpo dele Nunca mais poder andar Nunca mais poder fazer nada, né? Boruto, lembro de todas as vezes Que você confiou nesse cara É, eu tô pensando Até depois dele liberar a sarada E eu acabar com ele de uma vez por todas Se você fizer isso Faça muito bem Ok? Não deixe ele mais se livrar Porque ele vai dar um jeito De tentar te ferrar de novo Tudo bem, então eu vou lá Fica de olho na sarada lá em cima, tá bom? Tá, enquanto isso Eu vou tentando ler daqui Cada coisa se der errado Eu já vou poder ter algum jeito Tá bom, tá bom, tá bom Eu vou lá Ai, agora ou nunca Agora ou nunca Eu vou conseguir salvar a sarada E talvez acabar com o Kawaki E a vila vai voltar a ser o cara antes Isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom mesmo Muito bom mesmo Deixa eu ver Deixa eu... Tô entrando aqui Tá Eu acho que ele deve estar aqui ainda, né? Ele não vai conseguir se mexer Com um chute desse Cadê ele? Kawaki! Pelo visto, então você não conseguiu se mexer mesmo, né? Mentira daqui! Então... Mentira daqui! O que você escolheu? A sarada ou o seu corpo? Minha droga, não vou ter escolha, não vou ter escolha A sarada Você vai libertar ela? Liberta ela agora, então! Calma... Calma! Eu tenho que fazer uma coisa antes O que? Invocar O que foi? O que você quer? Eu preciso... Que você liberte... Código S Já chegou a hora de libertar Você já cumpriu com o plano? Não, não, não! Liberta agora! Por que você queria isso? Por quê? Zetsu, vai logo de uma vez Anda, é um plano meu Vai, anda, liberta Liberta, código S Ok, ok, ok Jutsu diz Desfazer Ah! Está feito? Está feito O Zetsu da escuridão estava fazendo isso Mas Eu tenho que te dizer uma coisa antes, Moro Antes que você venha ficar bravo comigo O que? Ela Pode ter algumas complicações e mudanças Seu próprio corpo Um jeito de falar e E outras coisas Como assim mudanças? Como assim mudanças? Eu quero a minha esposa como ela sempre foi Não dá Esse Jutsu é um Jutsu muito poderoso Que a gente usou nela Como você ousa encostar essas suas mãos nela? Lembre-se que foi ela que foi atrás por causa de você Moro Eu não vou liberar o seu corpo até eu ver como ela está Eu preciso ver se ele fez alguma coisa com a sarada Eu vou acabar com ele Aqui e agora Eu vou acabar com ele Se ele fez alguma coisa com ela É bom ela está bem É bom ela está bem É bom ela está bem Tá, tudo bem Estou chegando na casa Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Tio Sasuke Por que você estava berrando? Por que você estava berrando? Sarada 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 Eu ouvi ela gritando Ela ouvi ela gritando Quebra isso, quebra isso, quebra isso, quebra isso Sarada 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 Por favor Ela começou a gritar do nada, agora há pouco Fala com a gente, Sarada, por favor Ela pediu socorro, eu juro pra você Mas será que ela foi liberada? Porque ela falou dessa vez, né? É, então Sarada Sarada, por favor, fala com a gente É seu pai e eu, seu marido Por favor, fala com a gente Sarada, Sarada Sarada Fala, Sarada Fala Pelo visto Ela meio que voltou Mas acho que ela vai ter alguns problemas, seu Sasuke Como assim? Que problemas? Oh Ela está se mexendo Ela está se mexendo Se o Sasuke Faz o seguinte Leve ela Se botou? Se o Sasuke faz o seguinte Leve ela no hospital Que eu vou Eu vou acabar com o Kawaki aqui agora, tá bom? Tá Eu vou indo lá Por favor Salva ela, Sasuke Por favor, por favor, por favor Ai, droga Vamos indo, Sarada Chegou a hora A hora que eu mais queria na minha vida A hora de acabar com todos os meus problemas Daquele cara Que acabou com a minha vida Que acabou com tudo Tá na hora Deu finalmente Honrar essa vila Chegou a hora A grande hora Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Kawaki Eu sei que você não consegue se mexer direito Não adianta você fazer esforço, Kawaki Esse jutsu é muito poderoso Liberta, vai Liberta, vai Você acha mesmo que eu vou te liberar assim Do um jutsu Tão fácil O que? Sim Você prometeu Você também prometeu Muita coisa pra mim Não cumpriu, Kawaki Muita coisa mesmo Você prometeu deixar meus filhos em paz A minha família em paz A minha vila em paz E nada Você me enganou Você me enganou É bom né Quando a coisa está ao contrário né Você não traiu a minha vila? Você não fez eu quase perder o poço de Hokage? Você não vai fazer isso Você não vai fazer o que eu estou pensando né Não Não Kawaki Você foi um cara muito forte Você não é um cara mais forte Que eu já lutei contra Só que você não pode ficar nesse mundo ninja Esse mundo ninja Não pode ter você vivo Aqui Então Isso é para todo o mundo shinobi Por todos os ninjas Que tem honra Que gostam de ser um shinobi Sai Kawaki Sai Adeus 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 Kawaki Adeus Kawaki Adeus Adeus Kawaki Adeus Adeus Kawaki Adeus Kawaki Adeus Acabou 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 Tá feito Tudo tá feito O mundo shinobi tá salvo Eu não acredito nisso O que foi isso Credo O que foi isso Ai meu Deus do céu Tá Mas tá feito Todo mundo shinobi foi salvo Tudo Tudo tá salvo O mundo shinobi A vila pode agora Ficar livre disso Eu não acredito nisso Eu tenho que contar pro tio Sasuke isso agora Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Eu tenho uma boa notícia O que O Kawaki finalmente já era tio Sasuke A gente não vai ter ele mais na nossa vida Você derrotou ele Você derrotou ele Você derrotou ele Aê Uhul Muito bom Boruto Eee E a Sarada Como ela tá Vem cá Ela tá melhor já Ela vai ficar bem Será Eu acho que sim Mas Sorte que a gente trouxe rápida Eu espero que sim né Eu espero que ela fique bem logo Sim Os batimentos delas estão bem Só faltam esses olhos A gente devia colocar Fazer algum jeito de parar com esses olhos Senão ela gasta muito chakra Tá vendo Isso é verdade né Vamos tentar chegar a uma maneira Mas agora Tá tudo tranquilo Sasuke Todo mundo vai poder voltar ao normal Como vai poder voltar ao normal Tudo, 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 tudo Não aconteceu nada né Eu ainda só tenho meu probleminha Só tenho um probleminha meu Que ainda eu tenho que resolver O resto tá tudo de boa Ah então vamos resolver esse problema Que agora a gente tem um problema mesmo Pra resolver tio Sasuke O que? A gente tem o seu problema É Isso é verdade Vamos